Então marcadores tumorais são todas as substâncias que a gente procura no corpo da gente para dizer ou para ajudar no tratamento ou no diagnóstico de câncer. Existem marcadores tumorais clássicos, que são substâncias que a gente dose no sangue. Então qual é a lógica daquilo? Existem alguns tipos de câncer que produzem substâncias específicas e essas substâncias são jogadas no sangue. A ideia é que a gente dose aquilo que se tiver alta, a gente fala, opa, tem uma condição que pode ser câncer e se não tiver ou estiver reduzindo, a gente fala, ó, o câncer está sumindo, está funcionando ou aquela condição não existe. Existe um marcador perfeito? Não existe um marcador perfeito. Essa é o que a gente gostaria que acontecesse. Não funciona bem assim na prática. Então os marcadores tradicionais que a gente conhece, o PSA, para câncer de próstata, por exemplo, ele não é um marcador de câncer de próstata. Ele é um marcador de próstata, uma próstata normal produz o PSA. É normal que a pessoa vá aumentando o PSA ao longo da vida, porque a próstata também vai aumentando. Então, ele ajuda no diagnóstico, sim, mas ele não é perfeito. O que ajuda bastante? Acompanhar o PSA e ver se ele sobe rapidamente. Se ele sobe rapidamente, tem mais chances de ser que isso. Agora, uma situação que lhe ajuda bastante. A pessoa já tem um diagnóstico de câncer e a gente faz um tratamento. Aí você dose o PSA, se ele baixar, opa, vai funcionar o tratamento. Fica bastante tranquilo. Ou então, uma pessoa que tem o câncer de próstata, a gente dose o PSA antes da cirurgia, que é a cirurgia que está no sangue, opera a próstata, depois mede. Se tiver sumido, a sua cirurgia foi bem sucedida, você tirou toda a próstata, tem todo o câncer de próstata. Se não tiver abaixado completamente, você falou que sobrou alguma coisa. Porque o PSA está zerado, tem que tirar a próstata. Então, são basicamente marcadores que funcionam nessas situações. Por exemplo, tem câncer de pâncreas. A gente tem o CA19.9, que é um marcador muito fiel de como o tratamento está indo. Quer dizer, quando a gente faz esse tratamento e o CA19.9 baixa, a gente fica feliz, porque o fato está funcionando. Se estiver subindo, a gente já fica com, opa, atenção, vamos olhar aquela imagem, que talvez está bem, de vez, tão bom. Eles têm um marcador para câncer de cólon, que é o CEA. Câncer de ovário, o CA15, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente leva no sangue. Câncer de mama, não existem marcadores tão bons. Não tem uma coisa que a gente chama de excelente. Por vezes, a gente usa um marcador que a gente chama CA15.3, que também é uma fície de condição no sangue. Mas nem todo mundo tem alta. Então, é uma coisa que é um fiel. Então, esses são os principais marcadores que a gente chama de vir, marcadores sanguíneos, marcadores que morais no sangue. Existe uma outra classe, e aí sou eu que classifico, assim, existe uma tendência a classificar dessa maneira. Eu falo muito isso nas minhas aulas de atores de adoção. Quando você tira um tumor e observa ele no microscópio e vê características específicas, esses também podem ser biomarcadores de uma caracterização mais ampla, assim, né? Porque eles vão te dizer características da doença, e se um remédio pode ser usado, ou se outro remédio pode ser usado, ou não deve ser, enfim. Então, existe também biomarcadores, que são substâncias que você olha no câncer, no tecido do tumor, que vão te dar dicas de tratamento, ou de como tratar, ou com o remédio escolher para aquela pessoa. Então, biomarcadores são o futuro da medicina, né? A gente precisa saber, eu sempre falo isso, né? Não é uma doença só, são várias doenças. A gente tem que identificar a doença específica de cada pessoa. E o biomarcador está aí para isso, para ajudar a gente a identificar qual é a doença de cada pessoa, né? Uma mutação, como eu falo sempre, pode ser um biomarcador classificado, como biomarcador, uma substância que te diz como aquele tumor funciona, né? A mutação.